Olá a todos, sejam bem-vindos de novo aqui ao canal. Hoje estamos aqui com algo diferente que eu já queria fazer há algum tempo. Então pedi aqui à minha companheira para me escrever algumas perguntas e fazer uma espécie de entrevista. Eu não sei o que é que vem dali, por isso vai ser completamente improvisado. É o que as respostas vão ser feitas na hora. E espero que gostem deste tipo de conteúdo. Se correr bem e se vocês quiserem comentem na descrição. Na descrição, nos comentários. Já não estou bem. Deixem a vossa opinião aí nos comentários e sugestões de vídeos para eu gravar. E vamos dar início aqui à entrevista. E é isso, quando estivas preparado. Se pudesses escolher ter um super-poder, qual é que seria o super-poder? Acho que de todos os super-poderes, acho que escolhi a invisibilidade. Porque, não sei, se calhar um bocadinho por tudo o que já passei na vida, acho que escolhi a invisibilidade porque há momentos em que não queria ser encontrado. Então, ajudava nesses momentos. Então, é mais para te esconder, senão para ver os outros. Sim, era sempre a meu favor. Tens alguma palavra preferida? É uma palavra preferida? Se calhar das palavras... Acho que há algumas. Mas, o amo-te, porque é uma palavra forte e normalmente é saudita quando realmente há esse sentimento. E se calhar a palavra saudade, porque é uma palavra tão portuguesa, tão nossa, e que realmente significa muito. Por isso acho que são as palavras mais fortes. E dentre essas também, desculpa, porque às vezes é um bocado difícil dizê-la, mas também significa bastante. São essas as três. Eu acho que levar um caderno e uma caneta, já são duas coisas, para poder escrever. Depois, depende do objetivo, só para estar sozinho. Não é? Se calhar um livro, para ele ler. Faltam mais duas. Se calhar uma faca, ou um canivete suíço. Não, um canivete suíço, que é uma coisa, mas com várias utilidades. E uma garrafa com água, mas de vidro. Não é aleatórias, porque se eu vou para uma ilha, eu sempre tive aquele clichê dos filmes, de meterem as folhinhas na garrafa. Então, eu tinha água para os primeiros tempos, depois tenho o caderno, onde posso escrever, fazer um diário dos meus dias, e depois posso mandar mensagens através da garrafa. Não sei quanto tempo demoraria a chegar até ao destino, ou o que é que fosse que chegasse, mas tudo tinha uma utilidade. E o canivete suíço para outras coisas. Para conseguir sobreviver. Se pudesses conhecer alguém famoso, quem seria aquela pessoa que tu queres mais conhecer famosa? Vivo ou morto? Também tu vivo, não é? Vivo. Se calhar, dentro do YouTube, o Whindersson. Whindersson Nunes. Que é uma pessoa que já sigo basicamente desde que ele ainda era pequeno, YouTuber. E sigo basicamente desde que ele começou o canal e fui crescendo com ele também. Do que é que nunca desistirás? De mim, sobretudo, e depois das pessoas que realmente merecem a pena. Que são as pessoas de quem amo e farei tudo por elas. Qual é o teu maior arrependimento? Nossa, isso há muitas coisas. Já disse muita coisa que me arrependi. Mas se calhar arrependo mais de não ter arriscado em muitas coisas. Ou seja, eu sabia que gostava de fazer isto e aquilo e por via dos outros não arriscava. Ou tinha a mente de falhar e pensava que não vou conseguir. Então acabava por não fazer as coisas. Se calhar é esse um dos maiores arrependimentos. Que personagem mais te representa? Pelo menos com que eu me identifico e acho que em certa parte me representam. Então posso enumerar alguns. Que é o Mr. Bean. Por causa das palhaçadas. De que está sempre a fazer piadas e a fazer os outros rirem. O Joker. Por causa do seu lado mais obscuro, não é? Todos temos. Não é o lado psicopata, mas é aquele lado mais depressivo. O Deadpool. Também, sei lá. Não sei, identifico-me. E não é bem o meu personagem, mas... Fernando Pessoa. Porque... Como já falamos em off. Por causa da sua personalidade. Ou das múltiplas personalidades que ele tinha. Eu às vezes identifico-me com isso porque... Há dias que me sinto... Sei lá. Não é que eu tenha várias personalidades, mas... Às vezes sinto-me como tal. Porque a minha cabeça divaga muito. Acho que seriam essas. Se ficasses famoso, pelo que seria? Eu espero que seja pelo meu trabalho no Youtube. Porque é para isso que eu estou a trabalhar e tenho tentado estes anos todos. Acho que seria por isso ou por uma das paródias ou alguma coisa que eu tenha... Que eu faça ou diga. Alguma das minhas ideias criativas. Qual é o trabalho que já mais aceitarias fazer? Pronto. Não tenho assim mesmo um trabalho específico, uma profissão, mas... Acho que algo que... Que fosse... Algo que fosse... Mexer com a vida das outras pessoas. Que fosse magoar alguém ou... Uma forma negativa? Sim, sim. Porque pode ser um trabalho que vai... Não. Estou a falar da forma negativa, sim. Dar cabo da vida de alguém ou... Arruinar alguém. Isso está fora de questão. Qual é que achas que é o teu maior talento? Acho que é fazer rir as pessoas. Não... Não... Não importa como, mas acho que é isso. O que é que mais valorizes na tua personalidade? Por um lado, é teimosia. Embora tenha o seu lado mau, não é? Porque às vezes... Teimos a sério, mas... A teimosia também permite que eu não... Por mais que deixe alguma coisa de lado... Eu vou acabar sempre... Por... Por fazê-la. Nem que seja... Anos depois ou... Até o fim da vida para concretizar alguma coisa, mas... Eu vou fazê-la. Qual foi o presente que mais gostaste de receber? Todos os que me deste. E o que gostavas de receber? Isso é alguma dica, não é? Já para Natal. Estamos perto de Natal. O que eu gostava de receber? Um Tesla. Não, agora a sério. O que eu gostava de receber? Não sei, eu gosto de coisas... Que tenham muito significado. Mas que às vezes nem têm valor... Ou seja... Tem valor sentimental? Mas não têm valor monetário. Para mim, acho que isso é mais importante. Ou seja, qualquer coisa que me deixe entusiasmado... Uma torradeira. Acho que... Eu adoro torradeiras. Tenho uma panca. Mas acho que... É isso. Pelo que é que gostavas de ser lembrada? Pelas boas ações. Por... Por mudar a vida das pessoas para melhor. Por ser um bom exemplo. Por ter sido um bom pai. Um bom irmão. Um bom filho. Um bom namorado. Um bom namorado. Um marido. Por ter sido uma boa pessoa. Pelo menos é isso. Que eu tento. Ser uma boa pessoa. O que é que achas que toda a gente devia tentar pelo menos uma vida na vida? Não sei. Se calhar viajar. Acho que há pessoas que ficam sempre dentro do seu covinho e nunca saem da aldeia, da cidade, seja de onde for. Acho que temos que abrir os nossos horizontes e descobrir novas culturas, novos sítios. Conhecer um bocadinho do nosso país, do nosso planeta. Acho que as pessoas deviam viajar. O que é que achas que deveria viajar lei? Uma lei que não existe e devia existir para ti? Acho que se tivesse que fazer leis havia muitas coisas que mudavam, não é? Mas acho que uma coisa que devia ser lei, fazermos pelo menos uma boa ação por dia. Nem que seja ajudar uma velhinha a atravessar a passadeira. Ou simplesmente o simples facto de sair de casa e dizer bom dia à primeira pessoa que passa na rua. Pode ser só um bom dia, mas não sei. Mudou logo completamente o dia dessa pessoa. Pelo menos para mim. Há pessoas que nem gostam. Sim, mas imagina, a partir do momento em que recebem a lei, tu vais ser obrigado a ter essa ação. E não sei até que ponto é que ser obrigado, sei lá como é que vai interpretar, deixa de ser genuíno, entende? Tu fazes essa boa ação porque é genuíno. Não, 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 não... Porque o momento em que começas a fazer por obrigação, deixa de ser genuíno. Não tem o mesmo valor, não é? Mas há, por exemplo, há pessoas que não seguem as leis. Não é? E acho que é uma das leis que não é ofensiva para ninguém. Porque é daquelas coisas, como por exemplo, sei lá, tu não deves bater nas pessoas. E isso é uma coisa que é tipo senso comum, mas também é lei. Não? E lá está, é daquelas coisas, faz uma boa ação. Tu sabes que nem isso é uma lei, mas vais fazendo que torna-se um hábito. E deixas-te pensar que aquilo é uma lei. Passa a ser um hábito comum. Um bom hábito, no caso. Olha o do género. O que é que sempre te faz sorrir? Essas perguntas. Coisas... Coisas básicas. Às vezes basta... Basta um simples gesto, uma palavra, um olhar. Às vezes é o suficiente para fazer-se rir. Qual foi a lição mais difícil que a vida já tinha sido? Que nós devemos sempre depender de nós próprios. E nunca estar à espera... Dos outros. Para fazermos aquilo que queremos. Porque no final de contas nós... Nós somos os únicos... De quem dependemos. Ou seja, eu só dependo de mim para ser feliz e para... Para fazer seja o que for. Se estiver sempre à espera dos outros. Eu nunca vou conseguir ser feliz e nunca vou conseguir fazer nada. Porque... A minha vida vai sempre depender dos outros. E essa acho que foi uma das maiores lições. Aprendi que... Eu tenho de ser feliz por mim mesmo. Qual é o teu maior medo? Eu quando era puto... Tinha... Tinha um grande medo de morrer. Tinha um medo da morte. De nada. Tinha um medo de morte. E... É que o tempo foi crescendo e fui... Pronto. Fui percebendo o que é a vida. E mais tarde ou mais cedo vai acontecer. E esse medo mudou-se aos poucos. E agora acho que o meu maior medo é de não viver. Que acho que é pior do que morrer. Porque se morrer, mas... Tiver uma vida vivida. E ser feliz. Durante esta vida. Morro realizado. Enquanto se morrer... Infeliz e não... Sem ter aproveitado ao máximo. Só castigo passagem. Fazendo uma... O que achas que as pessoas pensam... Quando te veem pela primeira vez? Eu acho que isso varia de pessoa para pessoa, não é? Porque então somos iguais. Mas se calhar... O que... Geralmente a maioria das pessoas pensa é... Que sou tímido. Que não sou uma pessoa muito aberta. Ou seja... Eu não dou muita confiança no início às pessoas. Sem... Sem as conhecer bem. Mas... Lá está. Geralmente é isso. Mas... Há pessoas sempre que... Ou que não vão com a minha cara. Mas... Isso também é uma... Sim, é uma minoria. Mas acontece. Tchau. 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 Que se tenham gostado. Que se tenham divertido. Que tenham gostado... Seriamente da entrevista. Porque deu trabalho... Pensar na ideia. A minha namorada a fazer as perguntas. E... E a editar. Que demorou-me dois dias completos. Portanto... Espero que gostem. E até uma próxima.